Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo no canal, estou trazendo para vocês mais uma das aulas do curso de pote e costura. É mais a título de curiosidade e também de formação. Mas para quem está iniciando na costura, quem não conhece muito, é um fato interessante de se saber. Vocês já pararam para pensar como se diferencia uma camisa, digo camisa com botão, camisa de abotoar, como se diferencia uma camisa feminina de uma camisa masculina? Ou é a mesma coisa? Para quem está iniciando, pode ser que pense que é a mesma coisa. Ah, igual, não faz. Não, não é igual. Pode-se até usar, mas quem conhece diferencia de longe. Uma camisa masculina de uma camisa feminina. Camisas de botão. Qual que é a diferença de uma para a outra? Vamos ver aqui. Vejam aqui a diferença, pessoal. É uma diferença até fácil de se detectar de longe. Para quem conhece, como eu disse, para quem não conhece, realmente parece que é a mesma coisa. Então, notem que a camisa masculina, o botão, fica do lado direito da camisa. O botão é todo do lado direito da camisa e a casa do lado esquerdo. A feminina é o ao contrário. O botão fica do lado esquerdo da camisa. E o botão fica do lado esquerdo da camisa. Quem usava, tipo, as camisas com botão eram pessoas da realeza, pessoas da casa real. E essas pessoas, geralmente, tinham criados para abotoar. No caso das mulheres, elas tinham as criadas que vestiam elas, abotoavam as roupas para elas. Então, a camisa feminina para a criada, abotoar, era mais fácil dessa forma. Enquanto que os homens se vestiam sozinhos. Então, o abotoamento masculino é lado esquerdo sobre direito. Então, essa é a história dos lados, do abotoamento das camisas. Vem desde os tempos do império e ficou. Apesar de hoje não se usar mais pessoas para vestirem as mulheres. Mas ficou esse abotoamento da mesma forma. Embora hoje muita gente use, tanto uma quanto outros modelos, antes eram bem definidos. Modelos de roupas femininas e modelos de roupas masculinas. Hoje os modelos são meio unissex. Então, o abotoamento acaba passando despercebido. Mas essa é uma informação bacana para quem está começando, quem vai fazer roupas, atentar para esse detalhe. Abotoamento masculino e abotoamento feminino tem diferença. Tá bom, pessoal? Então, é uma orientação que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida, comentário, deixe aí que eu estou sempre respondendo todo mundo. Deixe o like aí, quem gostou. Quem está chegando, se inscreve no canal. Ative as notificações e o sininho. Aperta o sininho e ative todas as notificações para que possa ser notificado assim que eu postar novos vídeos. Tá bom? Estou sempre postando coisa bacana e instrutiva para todo mundo. Sobre máquinas, máquinas diferentes, manutenção de máquinas e também sobre corte e costura. Então, mais um vídeo que eu deixo para vocês aí e até o próximo vídeo.